Estamos aqui com a Claudinha, com a Jéssica, então conta um pouco pra nós como é que está sendo essa sua experiência aqui no Japão, você está, lógico que não dá muito tempo pra se aproveitar, mas como é que você está aproveitando esse tempo aqui? Bom, acho que por causa da dieta e tudo mais, a gente acaba não conhecendo muitos lugares, mas eu tive a oportunidade de chegar antes, então eu fui em alguns bairros, eu conheci alguns lugares diferentes, eu conheci aqui o centro de Tóquio, então está sendo muito incrível, muito legal, a pessoa aqui, a cultura dos japoneses é incrível, eles são muito educados, eles agradecem o tempo inteiro e isso é muito difícil de encontrar e ver em outros lugares, aqui é muito limpo, tem a diferença também de dirigir, é o pessoal que dirige pro lado direito, até achei estranho quando eu entrei dentro do táxi, eu falei, caramba, todo lado certo mesmo, e está sendo uma... está sendo incrível estar aqui no Japão, oportunidade, olha, sem noção mesmo, é muito bom estar aqui. A gente estava com esse escritura e não seria, ou seja, o que é que você pensa que a rua aqui não é suja de jeito nenhum né? Isso é muito muito incrível. É incrível! É ótimo! Muito demais! É... O tempo é completamente diferente de nós, no Brasil. O tempo aqui, a princípio, você está em estações diferentes, né? Sim. Como isso afetou você? Olha, não afetou muito porque onde eu moro é muito quente também. Aqui eu não senti muita diferença de temperatura. Acho que a diferença que eu senti mais foi do fuso horário. Mas por a gente ter vindo antes e eu já estar mais ou menos lá no Brasil dosando o negócio de horário, dormindo mais tarde e tudo mais, eu acho que eu consegui chegar e me adaptei muito bem. E está sendo muito bom estar aqui no Japão. Acho que o clima é bem parecido com o do Brasil. E eu consegui me adaptar muito bem. Eu acho que o clima aqui normalmente é muito diferente de casa. Mas o que aconteceu é que ela está em Rio agora. E agora é muito quente aqui. Então, é muito quente aqui. Temperatura-wise. E é muito quente aqui. E é muito quente aqui. Então, é muito quente aqui no Brasil. É muito quente com o que ela estava em Brasil durante a treinagem. Além da toda a chuva. Mas é muito quente. É muito quente aqui. A gente viu nos mídias sociais que você... Você acabou treinando com duas lutadoras de nome aqui no Japão Que é a Yaka Hamasaki, do Invicta E a Rena Kubota, do Ryzen Como é que foi esse aprendizado? Porque a gente sabe que o estilo de lutar do japonês É um pouco diferente do nosso E dos outros lutadores Nos Estados Unidos, por exemplo Como é que foi essa experiência de você estar fazendo Essa preparação final? Olha, esse intercâmbio ali com as meninas Foi incrível Foi muito bom Elas são muito duras Realmente a técnica é totalmente diferente O estilo de lutar é diferente E eu consegui pegar vários macetes ali delas De guarda e tudo mais Elas não ficam por baixo de jeito nenhum Elas são muito fortes Quando você conseguir colocar pra baixo Elas se viram e vão saindo Então, assim, pra mim foi uma grande experiência Eu vou sair daqui bem empolgada Quem sabe eu consigo levar a Yaka pra treinar lá no Brasil Qualquer hora dessas E só pra esperar ela pegar uma férias Eu levo ela pro Brasil pra ela fazer um treino lá Acho que vai ser bem legal A gente também sabe da importância dessa luta, né? Vocês duas já lutaram pelo título, né? E agora vocês estão se enfrentando E provavelmente, vamos falar a verdade aqui Essa é a luta que provavelmente vai definir a próxima desafiante Então, como é que você tá se sentindo pra enfrentar esse desafio? A gente sabe que a Claudinha tem experiência, tem habilidades Mas como é que você se enxerga nessa luta? Bom, eu acho que pra essa luta eu vim muito preparada Tanto psicologicamente quanto de corpo, né? É a vez que eu acho que tô mais forte Eu me sinto mais forte até do que quando eu lutei com a Joana E com certeza essa luta quem vencer Já fica um passo mais próximo ali do cinturão Eu ainda acho que eu fico um pouco mais longe Por eu ter acabado de lutar pelo cinturão Então, vou fazer essa luta com a Claudinha Provavelmente o FC me dê mais uma ou duas lutas Mas com certeza vai me deixar lá em cima no top 1 E a chance de lutar pelo cinturão vai ser muito grande Então, vou falar com a Joana e a Clodinha A gente tem a chance de ver se ela mayera E se você tiver com a Jorana e elaCC vai ser menos uma coisa Mas se você tiver com a Joana Mas se ela tiver com a Joana Não tem algo que não tem Então, com a Joana Precimente com a Joana Vamos tentar atacá-la Just para ter um tempo de fazer maisалось E si você tiver um tempo melhor E se você tiver com a Joana Uh, a gente tem tanto tempo Um, as a gente tem que teatro Um, eu acho que tido de dois tido o que alguns deles têm, quando estamos valendo ser um jogo em uma shooters, ou seja, eles vão ter que filmar para um jogo. Mas sem mais tentar ir, porque os outros que estão lá, nem para que este jogo tenha, ou seja, não há tempo. Se todos os outros dois morrer, eu quero fazer o jogo. E depois eles vão ter lutado, o primeiro jogo vai ser um jogo em um jogo de fora. O UFC está abrindo uma nova categoria, a gente sabe que eles vão abrir os 57kg E eu queria saber se você tem interesse de repente em estar subindo de peso novamente A gente sabe que você já lutou no 61 e fez essa descida para o 52 Você acredita que de repente pode ser um plano não para agora, mas para o futuro? Eu vou te falar que quando eu lutava no 61 eu falava que jamais lutaria no 52 E olha onde eu estou na categoria do 52 Mas assim, pode acontecer de ter a oportunidade de lutar, fazer alguma luta no 57 Mas não que eu queira mudar de categoria, acho que estou me sentindo muito bem no 52 Mas se aparecer a oportunidade de fazer uma luta especial, alguma coisa do tipo, por que não né? Com certeza eu faria assim Eu tenho um ponto muito importante, mas eu tenho um ponto muito forte, mas eu tenho um ponto muito forte Mas eu não sou um ponto tão forte, mas eu não estou nem o ideia de fazer um problema Mas eu tenho um ponto muito forte que não me reconhecer a 15kg Se tiver um jogo, talvez tenha um jogo de para a gente poderá fazer isso. Mas agora eu vou me dar duas coisas para a gente finalizar. Como é que você vê você ali no Saitama Super Arena? Como é que você acha que essa luta vai acabar? E essa oportunidade de você estar ali com os fãs japoneses? E a gente sabe que os japoneses gostam de ver o brasileiro lutar, né? Eu acho que vai ser muito empolgante. É uma coisa que eu esperei muito. E com certeza acho que a hora que eu pisar ali dentro, a vibração, o carinho, toda essa energia dos japoneses. Eu acho que eu vou conseguir trazer para mim ali e fazer uma grande luta, né? Eu acho que é a luta que está sendo mais esperada e com certeza vai ser a minha luta. Vai ser a minha melhor luta que eu já fiz, eu acho. E ela vai ter certeza que essa é a melhor luta que ela já fez para o gol. Nessa época, você vai começar a fazer o Saitama Super Arena, e eu acho que é muito divertido. E é uma luta que se pode, sabe? E por isso que você tem uma luta que vai ser a luta que vai acontecer. E você tem uma luta que vai começar a fazer o Saitama Super Arena, e eu acho que é uma luta que vai acontecer. Eu acho que o importante é não deixar para a decisão dos juízes. É finalizar a luta e levar para casa.